Bom dia galera, tudo bem? Domingo, como tá o domingo de vocês, tá bom? Bom, a gente resolveu dar uma voltinha num parque e pegar uma área nova, né? A gente achou esse parque daqui, Chase Park, vamos dar uma voltinha, hoje vai ser um vídeo mais relax, mostrando um pouquinho da área dos bairros mais ou menos perto de casa. Olha só as luteias, gente, a gente tá sempre cercado de uma luteia. Gente, esse parque é pequeno, não é muito grande não, mas ele é alto. Olha só a visão que a gente tem das montanhas com algumas casas. Tá vendo aquelas montanhas do fundo, gente? Passando ela é o mar já, então a gente já tá aquele lado lá, os bairros já próximos do mar. Essa é a divisa que a gente tem. Nós estamos num bairro de West Hills Que fica pertinho de Woodrow Hills E pela área Cheia de árvore grande Nossa, muito bonito aqui, né? Umas casas bem gostosas Fica bem perto da Avenida Roscoe, na verdade, Roscoe Boulevard. Então, aqui eu acredito que tenha ponto de ônibus, porque se você andar dentro do bairro, você não vai ver nenhum sinal que para ônibus dando a volta por dentro do bairro. E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Escola do bairro. Essa avenida é Topanga, Kenya. Aqui é a Topanga, Kenya. Se você seguir lá até o final, você vai sair em mar. É um caminho bem legal de ir para Mar. Essa é a área, a parte comercial da avenida. Bom, a gente vai parar no mercado. Esse é o mercado típico mexicano. E a gente vai comprar algumas coisinhas para fazer nachos em casa. Hoje vai ser almoço. E aí, gente, gostaram do passeio? Muito legal aquele bairro, viu? Olha, a gente estava achando que a casa de lá estava valendo entre 1 milhão e 2 milhões de dólares. É um bairro bem sossegado. Ainda bem que tem aquela conexão com a Wosco Boulevard, né? Tem uma conexão melhor de transporte público. Mas até que a partir de duas avenidas legais. Vamos para o almoço? São servidos? Nachos! Vamos lá. Vamos mostrar como eu faço minha nachos aqui em casa. Vem comigo. Vamos lá. Parte 1. É colocar as tortilhas chips. A gente compra no vaiá, que a gente adora. Porque essas tortilhas são em massa feita lá mesmo. Cresca. É uma delícia, gente. Certo? Então, você enche a travessa. É bom colocar alumínio, tá? Tem que ficar grande. Faz uma colinha de nachos. Esse feijão daqui está bem misturado, viu? Então, vários tipos de feijões. A salsa. Você pode colocar molho de tomate, tá? Você colocar um pouquinho de pimenta, já vai aparecer a salsa mexicana um pouco. E... Queijo. Bastante queijo. O forno já está pré-aquecido. Está pré-aquecendo, na verdade. Eu coloquei 240. Aí, por cima, eu vou colocar a guacamole. Não coloca a guacamole no forno, não. Tá bom? Fica a dica. Aí. Já está pré-aquecido. Forno. 15 minutinhos eu vou deixar. Acho que 15 minutinhos já vai estar bom, já. Vamos preparar a guacamole? G1 DOU. B1 DOU. CUTEOS. G1 DOU. CUTEOS. FIM. FIM. Vamos lá. Vamos lá. O segredo da boca com a mole é o cominho. Coloque cominho, que fica maravilhoso. Gente, vai limão, tá? Você espremeu um pouquinho de limão aqui também, mas eu não tenho. Vai ficar sem limão, ainda bem que vai ficar em cima da guacamole. Mas fica a dica, tá? Tem que colocar um limãozinho aqui, espremeu um limãozinho aqui e aí tá perfeita a guacamole. E ficou pronto, agora é só colocar a guacamole e comer. A travessa de piso que eu uso tá bem velha mesmo, precisa ser trocada. Bom, até o próximo vídeo e uma ótima semana pra vocês.